Música Fala ai gente, hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite Daí eu vou fazer aqui mais um vídeo de Bandai's Protector of Earth Então já deixa aquele like, se inscreve e bora para o vídeo Deixa eu ver na fase área 51 Area 51, this is where the government used to do all its covert alien research This place sure changed over the last 40 years From the looks of things, I think the Forever Knights beat us here We can't let Vilgax or Enoch get at those alien weapons If it's alien weaponry they're looking for O chama E bora E agora nós estamos na forma Dark Hero Chama Dark, XLR8 Dark E 4 Braços Dark Tá na hora da ação Deixa eu ver Forever Knight Gladiador É um gladiador, então bora Toma na cara Vai para a lua Vai para a lua Vai para a lua É o chama É o chama toma na cara e mais olha corre dano se ele é r8 vai tirar r8 não deixa brechas beleza o no é o no é cuidado o é o é é o é é legal 3 e aí gastou na gente demais opa quase morro atrapalado tchau rotação rotação tchau tchau ai car beleza nossa bem como você é fraquinho nossa de elite então é melhor quatro braços rotação rotação olha é com você eu fiquei curioso ah já é viu gatos stalker viu gatos stalker e aí ele é rápido eu 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 Opa Continua subindo Cuidado bem E morreu Cuidado bem Beleza Espera Espera Agora Não Não morre Não morre Não morre Não morre Não morre Vai De novo Vai Não morre Não morre Não morre Não morre Não morre Tchau Beleza Carta de sumo 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 FOTON DRONE Vamos ver do que esse cara é capaz Eita Vai ter que quebrar a escuda também no outro jogo Ixi Ai minha vida Não posso avançar Cuidado Ben Vai lá Eu preciso de uma mãozinha Aqui está o 4 Ai de novo Boa Ai mais um E fotodrones Que ótimo Fodeu de vez Tchau Tchau Não morre E aí Boa Boa Agora eu posso Eita Eita Olha os vulcanos Eles querem sair daí Está saindo da jaula o monstro BOOM Boa 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 Toma na cara Ixi Loco eu não tô com pouca vida Vai Cuidado bem Toma Opa Um Da espécie do Lobisbane O Loboã E o Gatsdefender É depois eu vejo essas espécies ai Estamos na área 51 onde ocorrem várias coisas bizarras O banjo já foi duas vezes para a área 51 na franquia Vamos ver aqui Essa espécie Parece um drone Essa aqui eu não faço ideia do que seja Será que é uma múmia Não acho que não E aí E aí Roupa. Ligeiro Beleza Onde estamos? Alguma parte subterrânea Nossa Força bruta Não, 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 não Já apertei Não, 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 não Morram Muito bom O Neji de Naruto está fazendo rotação Opa Uff, quatro braços Primeiro pulha aí Se não é gostoso Opa Alinta que buste Legal O porcário 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 depois NÃO TADÍA SPARQUAI Finalmente, demorei a meter nessa fase aqui, mas tudo bem Epa Antes, sério, aquela fase ali dos parkour, fazia difícil, demorei que só ganha essa fase ali Que eu sou ruim, parkour Vocês lembram daquela fase do... Do Furiagem, do Vilgakus Atax, que eu demorei só pra fase, só que era parkour E do Macacaré também, várias fases, só que parkour Atax 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 Eita Quatro braços Ai Atax Atax Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 qualquer um serve nossa velho o cara é forte ae 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 ai paixão Opa! Então falta só um pouquinho. Beleza! Tome o cataclysm! O seu meddly agora colocou a nossa entire espécie em perigão! Cataclysm? O que você está falando? Há o seu perigo é o que podemos ajudar. Não de vocês possam a força da nossa vida para fazer o que precisa de fazer a sua vida para salvar a humanidade. Agora e eu tenho Omnitrix Crystals! Eu tenho usado os alienígenas para salvar a humanidade! 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 Omnitrix Crystals podem usar armas? Claro! Omnitrix para salvar a humanidade! Então é isso né galera! Esse foi o vídeo né! Foi um pouquinho mais... Um pouquinho mais longo né! Mas foi massa! Foi não? Mas foi massa! No próximo a gente vai para essa fase aqui né! O... deixa eu ver... Overdarm né! E vamos continuar com o nosso comando né! De... Dark Hero! E quem sabe... E quem sabe também um novo comando! Deixa aí nos comentários! E... deixa aquele like! Se inscreve no meu canal se não for inscrito! Compartilhe o vídeo com seus amigos! As suas favoritas! Para receber as novas notificações! Beleza! Falou e tchau! Tchau! E aí